Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Eu tô querendo tão louco pra te pegar de novo Levanta sua saia pra ficar mais gostoso Clima que alucina, a gente perde a linha Corpo quente, te aperto, cê fica molhadinha É que tem horas que eu pego o fogo, chego a perder a noção Sou o veneno que você procura, sou sua cura, sua solução É que tem horas que eu pego o fogo, você não vai escapar Umas que corra e gire o fogo, o meu colchão é o seu lugar Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Eu tô querendo, tô louco pra te pegar de novo Levanta sua saia pra ficar mais gostoso Clima que alucina, a gente perde a linha Corpo quente, te aperto, cê fica molhadinha É que tem horas que eu pego o fogo, chego a perder a noção Sou o veneno que você procura, sou sua cura, sua solução É que tem horas que eu pego o fogo e você não vai escapar Umas que corra e gire o globo, o meu colchão é o seu lugar Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Me deixa te invadir, te envolver Me deixa te invadir, me deixa te envolver Me deixa te envolver Me deixa te invadir, me deixa te envolver Me deixa te envolver Obrigado.